Estamos agora no bairro Cidade Alta, na Avenida 25 de Agosto, e quem passa por aqui se encanta com a beleza do IP amarelo. E eu estou com a Alexandra, que está com a sua filhinha. Estava tirando algumas fotos aqui. Alexandra, fala pra gente como é bonita a natureza e esses IP, nessa época agora, chama a atenção de quem passa por aqui, né? Realmente, é muito, muito lindo. Eu vi já bastante gente parando aqui, né? E ela desde ontem querendo parar pra tirar foto, e hoje resolvi dar uma passadinha aqui, mas está muito lindo, realmente. Como é que é o nome da sua filha? Emanuele. Emanuele, fala um pouco aqui pro tio. Faz dia que você estava querendo vir aqui, e hoje você teve a oportunidade de estar levando a flor lá. Vai mostrar pro papai as flores, vai mostrar pra família? Vou. Tirou bastante foto aqui? Sim, eu acho bem bonito. E essa flor, o que você vai fazer com ela? Eu vou guardar no meu quarto. Tem bastante até, né? Mas deveria ter mais sim, com certeza. A gente vê quanto tem tanta gente destruindo esse. Olha que lindo, só olhar a perfeição, né? Deveria ter mais, poderia ter o azul, o branco, o roxo, né? A gente vê mais o amarelo aqui. Mas é muito lindo, muito lindo. Eu acho que as pessoas deveriam plantar mais, com certeza. Se cada um tivesse uma planta, uma árvore dessa em casa, a cidade com certeza estaria muito mais bonita, né? A gente vê as pessoas destruindo por aí, né? Até o próprio IP, né? Pelo valor que a madeira tem, as pessoas destroem. Deveria plantar mais, não só o IP, tantas outras árvores, nem outras plantas. É precisa, em todo lugar, né? Em todas as cidades e deveria ter muito, muito, muito mais árvores dessas, que é muito bonita. Obrigado.